É que eu estava tentando usar o Bluetooth aqui, eu acho que não funcionou, cara, direito. Outro momento dá para tentar. Eu já iniciei a gravação já. Tranquilo. Para a gente já começar, porque a gente já estava falando no WhatsApp. Enfim, vamos dar uma atividade a esse papo, né? Então, Caio, vamos falar um pouquinho antes da Bad Folks. Como é que é o trabalho da Bad Folks hoje? A maioria do pessoal também... Veja, a gente estava fazendo um vídeo que provavelmente vá outras pessoas de outros estados vão assistir. A gente precisa falar um pouco da Bad Folks, né? Me conta um pouco do trabalho. Olha, hoje em dia o Bad Folks está reunindo-se anualmente, praticamente. O Cassiano está morando em Florianópolis, o Rafael, que é o Vitorista, está morando em Brasília, eu e o Branco, o baterista, estamos morando aqui. O Baixista mora aqui em Curitiba, mas ele acabou de ter a segunda filhinha. Então, ele está com duas crianças em casa. Então, assim, a gente se reúne quando dá e ensaia um pouquinho e vai tocar, né? Tocamos aí ano passado, duas vezes, três vezes, conseguimos se reunir. E, assim, pouca música nova, mas é uma base que a gente tem no... Que não acaba, né? Nós temos amizade, nós temos vontade de tocar juntos, gostamos do repertório que a gente mesmo criou. Temos, até, algumas músicas novas que, às vezes, a gente consegue tocar, às vezes não consegue, dependendo do tempo que a gente ensaia. Aí, às vezes, a gente vai para o show com música nova, às vezes a gente fala, não é, vamos tocar o que a gente sabe mesmo. Então, o trabalho do Bad Focus faz assim. E eu gosto bastante do Bad Focus, eu sou fã da banda, sabe? E eu sou fã do seu trabalho também. Eu sou fã do trabalho do Cassiano. Eu sou fã do Cassiano também, né? E, assim, eu gosto das músicas que ele faz, ele também gosta das músicas que eu faço, eu gosto dos arranjos que o pessoal faz de bateria, de guitarra. Então, você pode tocar com o pessoal. Eu não tenho muito como o que dar errado, né? A gente está, temos o repertório pronto, então, vamos se reunir e tocar até quando a gente conseguir, né? É uma química ali que funciona, né? De vocês, a gente percebe. Eu, pelo menos, percebo nas músicas, eu percebo que tem uma química ali que funciona, que não tem muita interferência de fora. Quem escuta o teu som, eu escuto o teu som do Cassiano, vê que a coisa... A gente estudou no segundo grau juntos, né? A gente aprendeu a ouvir música, aprendeu a compor praticamente juntos, né? E com a mesma turma ali, o pessoal do Luiz, do Voizek, o Denis, o Branco também era do Voizek, né? A gente era amigo desde o primeiro ano, o segundo grau. Nos conhecemos, tornamos amigos, tornamos uma turma, né? E ali, aprendemos tudo quase juntos, então, não tem muito o que dar errado. E qual que é a relação? Eu sei que o Daniel, que é irmão do Cassiano, né? É na época do... É Daniel, né? Do Ré, claro. E você tinha um contato ali com o pessoal, com o Daniel mesmo? Tive, tive. Eu assisti, eu acho, o primeiro show, um dos primeiros shows. Eu acho que eles tocaram em outros lugares antes, mas no 92 eu estava, acho que, no primeiro show da Ré, conheci o Daniel. Não conheci bem, né? Porque era irmão mais novo do Cassiano, assim. Eu conversei algumas vezes, mas, assim, já dava pra perceber que aquela turma ali, o Daniel, o Ricardo, o Fábio Elias, o Emanuel, eles tinham um talento, assim, fora da curva, né? Fora do comum. E sempre foram. Tanto que você vê o Fábio tocando guitarra hoje, vê o Ricardo tocando baixo, e fala, porra! É, né? É impressionante. É, é uma equipe que apareceu na igreja de vocês. Eu lembro o primeiro show que eu fui deles, eu devia ter uns 16 anos, eu já conhecia o Fábio, 16, no máximo, 17 anos, foi num espaço ali, não lembro ao certo, mas não sei se não foi no Bosque do Papo que eu assisti eles. E ali eu conheci. Tinha um pouco de coisa que ele falava, acho. Rolava, né? Eu lembro daquela época. Rolava. Eu nunca toquei lá, mas eu gostava dali, de chegar lá. E, Caio, hoje, então, com esse negócio do Covid, acaba que os shows também mudam muita coisa, né? O encontro também das bandas vai acontecer mais online. Ou seja, o que você pensa sobre isso daí? Olha, vai ser uma adaptação difícil, né? Vai ser um período bastante difícil, mas a gente já teve outros períodos. Não, como esse não teve, né, Ricardo? Não. Rodrigo. Como esse, a gente, ninguém sabe direito como é que vai se configurar as coisas daqui pra frente. E não é só na área da música, na área das relações das pessoas mesmo, né? Você vai ter coragem de sair daqui um mês pra ir no bar? Não. Reunir como antes. Assim, quantos tempos a gente vai conseguir voltar a se relacionar, a ter algum nível de relacionamento social, né? Então, isso vai ser bastante difícil e vai deixar alguns traumas aí pra gente. E traumas que a gente vai ter que aprender a lidar, né? Quero te fazer uma pergunta. Eu adoro a música Agenda. Eu adoro o teu álbum. Adoro, cara. Simplesmente é um dos álbuns. Você tem um álbum que eu coloco nacional. Eu gosto muito do Nando Reis. Gosto muito do Titãs. Até do Lobão eu gosto bastante. Até do Lobão é boa, leva. É toda uma vibe esquisita aí. Mas, assim, eu coloco você junto ali. O álbum, a agenda, pra mim... Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu agradeço muito. E, assim, até pelo convite, pelo teu convite, assim, eu agradeço estar do lado de pessoas que pensam como você, como o Manuel, como o Digão. São pessoas que admiram e querem ajudar as outras pessoas, né? Ajudar outros artistas, as pessoas que a gente admira a poder viver melhor, a poder mostrar a sua arte e tal. Então, eu admiro vocês também, cara, e pra mim é muito bom estar conversando com você e estar também incluído dentro desse rádio de pessoas tão valentosas que a gente teve a sorte também de assistir e de acompanhar a carreira aqui em Curitiba. O resto do Brasil não conhece, mas a gente conhece muito bem, né? E a gente teve momentos muito importantes e muito bons assistindo shows de pessoas que nós admiramos e ouvindo a música uns dos outros. E, até hoje, eu faço isso. Eu escutei o disco do Ian Lemos ontem. Adorei o disco do Ian Lemos. É muito legal o escambau, né? Muito legal, um folk triste e psicodélico ao mesmo tempo. Muito, muito bom, muito bom. Então, assim, isso não vai acabar, porque nós temos essa relação com a música e nós temos a sorte de conviver com pessoas muito talentosas aqui em Curitiba. Então, vamos tocar no barco, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Tá, mas vamos voltar lá no álbum Agenda. Você fez ele praticamente sozinho, né? Foi. Foi assim, com uma ajuda muito grande do Rodrigo Estranho, que é um guitarrista que tocava no Voices também. Que tocou no Excélsio, né? Um amigão meu também, das antigas. Ele mixou o disco e ajudou muito nos arranjos também. As músicas são todas minhas e as gravações de base, né? As demos, eu considero assim. Eu tenho três álbuns que eu gravei por conta própria, né? Que foi o Caio Marques, que foram dez músicas que eu tinha guardadas. Na época, o Bad Folks estava tocando bastante. Então, foi um disco que eu toquei. Pô, tem essas músicas que não cabem no Bad Folks. Vou gravar em casa, que se branca. Então, eu nem sabia o que fazer. Peguei um programa lá que eu mal conhecia e comecei a gravar. Veio o nome em cima do violão. Fiz umas baterias. Pai, vou mostrar e fazer uma demo, né? E acabou o que fazer. Já que é uma demo, como se fosse um disco, né? Então, vamos lá. Aí, lancei o meu primeiro disco. Teve um retorno bastante interessante. Foi naquele momento que a gente estava começando antes. ou a virada dos anos 2000 até 2010, que parece que a gente teve um lampejo, assim. A gente que está sempre fora do mainstream, do mercado da música, né? A gente faz música alternativa. Não só na... Não só na... De como fazer a música, nos recursos. A gente faz música alternativa na forma dela também. A gente ouve música alternativa. Então, vou fazer isso aí do jeito que dá. De um jeito alternativo que eu consegui. Teve um retorno muito interessante. A minha... Uma das faixas foi parar numa coletânea na Inglaterra. A outra foi parar num... Num site na França. Então, foi. Teve um retorno muito bacana. Aí, eu fui lá e gravei o segundo disco. Foi Cidade Vazia. Eu tinha um pouquinho mais de conhecimento. Aí, fui fazendo. Fiz um EP. Eu tinha dez músicas, mas acabei cortando algumas. Inclusive, a agenda. Que era pra estar no Cidade Vazia. Cortei. A agenda era pra estar no Cidade Vazia. E cortei a música. Cortei algumas outras que tinham que também não entrar em outros trabalhos. E foi o EP Cidade Vazia. Aí, no calado, eu falei assim. Eu vou fazer um troço mais profissional. Já sei como fazer mais ou menos. Eu vou gravar as pistas aqui em casa. Gravo vídeo. Gravo bateria. Faço tudo. Aí, vou na casa do Rodrigo. Porque o Rodrigo, ele tem um equipamento um pouco melhor que o meu. Tem uma placa de som melhor. Tem um conhecimento muito bom de sintetizador. Ele mexe muito com o sintetizador. Coisa vintage. Toca a guitarra bem também. Compone. Faz arranjo. Então, eu falei assim. Eu vou chamar o Rodrigo pra tentar dar um ar um pouquinho mais acabado pra essas músicas. Que foi o trabalho que eu comecei lá anterior. Peguei a agenda. Peguei, compus algumas outras e fiz o calado. E esse teve um trabalho assim. Eu fiz as gravações em casa. Fiz os arranjos. As pré-produções em casa. Levei o Rodrigo. A gente pensou os arranjos juntos. Ali. Ele fez a mixagem do disco. E eu mandei pra masternizar num estúdio profissional. Foi na Alemanha. Isso daí foi... Descobri que dava pra fazer coisa online. Então, fui lá. Entrei no site do disco. Ativemos aqui no seminário e tal. Mandei o pagamento por Paypal. E investi pra transformar o Calada. Que seria o meu disco. Um disco já mais voltado pra mostrar mesmo. Não só uma demo. Uma coisa que eu queria mostrar mesmo. Falei assim. Não, eu consigo fazer isso aqui. Aí o Calada saiu assim. Numa vontade de profissionalizar o negócio. Só que aí, né? Eu já comecei... Eu já tava com 30 e quase 40 anos. Então, você começa a ficar mais devagar. Já também nessa... Eu sei o trabalho que dá fazendo o disco, né? Eu sei o trabalho que eu vou ter pra... O mínimo que eu quero pra gravar uma música agora é chegar no nível que cheguei no Calada. Daí pra cima, né? Senão, eu nem vou começar, né? Entendi. E o Padfocus é a mesma coisa. A gente fez shows impressionantes. A gente fez shows muito legais. A gente gravou um material bacana que deu pra mostrar. Tem também um retorno bacana de jornalistas de São Paulo, do Rio. A gente foi tocar lá. Tocou no Rio Grande do Sul. Foi na Anópolis. Tocou várias vezes em São Paulo. A gente tinha até uma turma em São Paulo, assim, sabe? De amizade que a gente fez naquela época. De tanto que a gente ia tocar lá. E... Tocamos participação na banda, em shows de outras bandas e tal. Então, era um momento que a gente viveu muito esse... Essa impressão que a gente tinha de estar no... Não, estamos encaixados aqui dentro da música alternativa de internet. Só que não entra grana, né, cara? Não entrou grana. E a gente não sabe fazer entrar também. E a gente tem que tocar a vida, né? A gastronomia e tal. Mas é assim, cara. O dia que a gente voltar, a gente vai querer voltar para fazer um negócio melhor do que a gente fez. Claro. Tentar mostrar um resultado que esteja do nível do imposto do nosso disco lá para cima. Não para, né, fazer... E é a mesma coisa no casado. Então, a gente está em compasso de espera mesmo. Sabe, a gente vem do mesmo circuito de pessoas ali. A gente conhece os mesmos... Temos os mesmos amigos, praticamente, né? E a gente frequentou uma época... Tinha um pessoal que ganha... Hoje, vamos falar de hoje. Tem um pessoal como o Chucrubili, por exemplo. O pessoal que anda com o Marcos Bússola, o Coelho, que foi guitarrista comigo. O Coelho é um gênio. É, o Coelho é bom. Realmente. Ele é diferente, né? É diferente. O Coelho masterizou o meu primeiro disco e tocou guitarra em algumas músicas do Imposto, do Back Focus. Só cortar ali junto. Cara, deixa eu fazer a guitarra aí. Deixa eu fazer a guitarra aí. Ele faz, né? É impressionante. Ele é muito bom. Mas, assim, você vê que essa turma que está nesse circuito, eles estão tirando alguma coisa financeira, né? O Chucrubili, principalmente, né? O pessoal do Rio Billy também tem um grupinho ali que consegue se sustentar com a música. A gente se descolou dessa turma. O que aconteceu, cara? Eu sinto, por mim, assim, que teve um descolamento, assim, da Rélez Pública, do Chucro. Não, porque o Chucro veio depois. Mas houve um descolamento, assim. Você pensa nisso, assim, ou não? Eu deixo quieto, nem... A turma devia ter feito desse jeito, aconteceu. Porque, por exemplo, você pega o Boi Mamão, o senhor... O Boi Mamão que teve música na Amaliação, né? Não lembro agora se foram eles que tiveram... E teve essa turminha que surgiu... O do Serginho. O do Serginho. O do Serginho é do Boi Mamão, né? O do Serginho que foi do Boi Mamão. Isso. Aí eles se descolaram um pouco da gente. Você também pensa, né? Eu penso bastante nisso. Ou não? Você deixa quieto e acha que não tem nada a ver? Eu não sei. Não é que não tenha nada a ver. Eu acho que as pessoas... Eu tenho amizades dos anos 90 que... Foram muito ligados e que hoje em dia eu não tenho... Eu gosto das pessoas, mas não tenho tanto contato quanto gostaria, né? Sabe? Eu acho que é o normal da vida, cara. As pessoas são como são. Como eu estava te falando, eu sou uma pessoa um pouco mais devagar nesse... Nesse lado profissional. Eu sempre fui amador, né, cara? E todos nós temos esse tipo de... Caramba, cara. Eu não gosto de ser amador. Não é nada... Para mim não é nada... Não é nada... Depreciativo. Eu gosto de teatro amador. Eu gosto de música amadora. Claro, claro. Claro, claro. Não fórmula mesmo. Eu não gosto de ser amador. Então, assim... Às vezes você tem uma preguiça de se personalizar, né? Dá até um... O que você tem que fazer? Se eu conheço os passos... Eu vou dar esses passos? Eu vou conseguir... Eu quero realmente ligar para tal pessoa em tal momento. Eu quero realmente mandar esse release para o jornal e esperar o jornalista dizer o que ele acha. Eu quero realmente, né? Então, assim... Eu acho que é como as pessoas são, cara. A gente, o Curitiba, é desse jeito. Talvez eles fossem de uma classe social diferente, que tivesse outros objetivos financeiros na vida que não... Que a música não podia suprir, né? Que pode acontecer isso também. Você tem o direito de ter um objetivo financeiro na vida também, né? E a música talvez não supra isso, né? Então, assim... É perfeitamente compreensível e natural das pessoas. E o importante é continuar a ligação, nem que seja só com paixão, como amor pela música, com a música, né? Com o que a gente se vê de conta dos tempos na nossa vida. A gente não pode renegar isso. A gente não pode desistir de toda essa história que a gente construiu. Mas também não tem muito como se arrepender de não ter ido em tal show, de não poder ter... Tá presente em tal evento que um amigo, porventura, estivesse fazendo ou promovendo e tal. Então, é natural. Eu sinto que fui ausente em alguns momentos também. Sim, eu também. Vou continuar sempre que sou uma pessoa um pouco mais reservada nesse... É, gosto da minha família. Às vezes eu fico pensando... Puta, será que eu vou no show do Fabio e o Nia? Eu me sinto culpado de não ter ido, mas ao mesmo tempo... Cara, eu não tô nessa. Então, é assim. São os movimentos da vida. Eu acho que a gente não tem que guardar nada de ninguém. A gente não tem que... Acho que a gente tem que só... Acabe-se por ter tido a oportunidade de viver um momento junto com essas pessoas. Viver aquele momento, de ter aproveitado aquele momento. É, e aproveitamos bastante. É verdade, a gente aproveitou bastante. Aproveitamos uma honra. Divertido pra casa. E ainda... Continua sendo, né? Quando a gente está no estivete. Quando a gente vê um amigo focando, a gente se diverte também. Fica feliz. É, você chega a lembrar da época do Cemitério de Elefantes. Daí, depois, a gente violou o Totó, do Manuel. É, tudo bem. E são passos que a gente passou ali que foram muito boas mesmo. É, tem razão. Muito boas, muito boas. Assisti aqueles shows lá, foi... Marcou a nossa vida. O meu show, Opinião Pública. A banda do... O Bons Garotos, né? O... A Tessália. Banda do... Ó, Tessália, né? O Tessália, exatamente. O Tecladista lá. Nossa, foi muito bacana. E... Ah... E é a nossa história, né? Nossa história. Dentro da música e dentro da cidade. Hoje o... Muita gente ouve. Sim, sim, é verdade. Muita gente ouve que não era músico, mas que esteve também, né? E presente, que assistia nossos shows, que fazia parte do público. Muita gente boa também. Que estava na plateia também, naquele momento. É, sempre quando eu vou no lado B, eu lembro disso. É, exatamente. Gente muito boa, gente muito... Muito legal, inteligente, participativa, simpática. É um pessoal muito legal mesmo. Caio, você colocou... Você subiu as músicas no YouTube hoje. Como é que estão as versões? É lento? Você sentiu que vai dar pé alguma coisa ali no YouTube? Ou Spotify? Minha maior resposta não é tanto no YouTube. Minha maior resposta, por incrível que pareça, é no Spotify. Spotify. Que eu subi... Acho que faz uns 4, 5 anos que eu subi as músicas no Spotify, nas plataformas de streaming. E elas são ouvidas, porque elas entraram em algumas playlists europeias, uma playlist na Inglaterra. Eu tenho um amigo meu que é francês, o Calada, ele tem um selo lá, né? Um amigo meu que lançou o Calada na França. Ah, que bacana! É, e isso foi em 2012 ou 2013, que foi lançado o Calada lá, pelo selo desse cara, e ele conseguiu inserir em algumas playlists que rodam assim. Cara, tem gente que ouve a música Nada Demais, não é nem a Gêndra, foi Nada Demais. Nada Demais tem uma playlists que toca muito na Tailândia. E... Tá brincando, na Tailândia. E eles ouvem lá, cara. Eu ero, que lá por mês, tem 10, 15 ouvidas de nada que eu faz na Tailândia, cara. Então, assim, é muito legal. Uma semelhante que eu plantei lá, 10 anos atrás, que as pessoas estão ouvindo ainda lá, sem nem imaginar que eu tô cantando em português. A música Calada é uma das músicas que eu também mais gosto. São as duas, a Calada e a Agenda, são a... É, Nada Demais, né? É, Nada Demais. Cara, é bom demais aquilo, não sei, da onde que você... Eu sei que não foi assim, eu sei que a gente sua bastante. Não caiu no céu, não. Esse tipo de... Ah, dá o meu gosto pessoal mesmo, né, cara? A gente que precisa fazer também o que gosta, né? A gente faz o que a gente imagina que possa satisfazer o nosso gosto também. Eu gosto muito de hip hop, desde criança. Eu comprei o disco do Run MC, saiu aqui no Brasil, eu vi uma reportagem na Folha de São Paulo que meu pai assinava, a Folha de São Paulo. Eu li a reportagem, tinha uma grana no bolso lá e fui a companhia disso. Então, eu acompanho o hip hop desde os anos 80 mesmo. Desde 10 anos de idade que eu tenho o disco e sempre fui... Gosto de ouvir, de acompanhar, de saber o que está acontecendo no hip hop hoje em dia. Lá nos anos 90, eu tive um projeto que se chamava Frutos Madurinhos do Amor que eu já fazia. esse tipo de canção mais falada. Eu imaginava assim, vou tentar fazer uma leitura do que eu gosto de hip hop, do que estão fazendo lá nos Estados Unidos, uma leitura disso com outros gostos que eu tenho aqui em Curitiba, aqui no Brasil também, música brasileira, música... Sempre gostei muito de MPB, que meu pai ouvia. Então, assim, vou tentar fazer uma mistura. e juntei uns malucos com o meu ali também, o Dalton, o Dalton, o Guto, que era baixista. A gente fez uma banda chamada Frutos Madurinhos do Amor. Aí, começamos a fazer essa linguagem. Eu tenho alguma coisa do Frutos Madurinhos no meu SoundCloud, para quem quiser ouvir. Eu vou ouvir lá. Dá para ouvir lá. Então, já era esse tipo de música com um ritmo, bateria eletrônica e meio eletrônica. A gente gostava de teclado, tal, umas coisas assim. E tentando fazer uma coisa mais brasileirada e com vocal falado, de hip-hop. Isso já era a linguagem lá do Frutos Madurinhos. Quando começou o Bad Folks, essas músicas ficaram um pouco paradas. O Frutos Madurinhos acabou. Essas músicas ficaram um pouco paradas. Eu fiz uma releitura para o meu primeiro EP. Então, já foi uma continuação daquilo que eu já fazia nos anos 90. E que construí junto com a ajuda de alguns amigos. Alguns amigos que encararam essa... Tentar fazer, remunerar esse universo aqui para nós. E foi uma continuação. É a continuação do meu trabalho como propósito nessas músicas. E é uma linguagem que a gente inventou lá nos anos 90 que eu tentei aperfeiçoar nesses três EP. que eu lancei em 2006 até 2020. Então, você tem uma pegada de poética. Você não esquece o que você tem no passado e vai levando isso em uma linha temporal. É, é. Mais ou menos, eu tento fazer isso. Pensar a música como... Tentando resgatar o que eu fiz lá que eu acho legal. Não fez sucesso nenhum. Algumas pessoas ouviram, pessoas gostam até hoje. Minha família gosta de algumas músicas que eu não gosto mais e, assim, coisas que eu vou resgatando, assim. Tem músicas que eu gosto de tocar no violão até hoje. Pego aqui e fico tocando músicas minhas que nunca foram gravadas e tal. Que eu, às vezes, eu nem lembro das músicas direito, mas vou tocando. É uma... É um vício também. Eu gosto de compor, gosto de tentar inventar minhas próprias coisas, gosto de tocar músicas dos outros também. Gosto de tocar samba, gosto de... mas um de música, né? De arte em geral. Então, vamos tentar. Eu acho que daqui a pouco eu consigo fazer um material novo aí. Eu sempre tenho 10. Eu só... Eu só tenho preguiça de iniciá-las. Eu espero... Eu espero ansioso, porque eu gosto mesmo do teu trabalho, cara. Não é... Eu tenho preguiçação de saque, mas eu gosto. Muito obrigado, cara. O dia que eu tiver um tempinho e um ânimo maior, assim, a gente está num momento que a gente está bem bloqueado, né? Tentando sobreviver, né? Tentando... Sim. Sim. Então, assim, não é a prioridade agora, mas um dia que eu tiver... que as coisas tiverem mais almas, aí eu vou tentar fazer alguma coisa aí, para retomar essa... Não sei se vai ficar só tão bom, porque eu não toco mais tão bem, né? Mas, cara, botar o material na internet e vamos escutando aí, porque é isso que vale. Às vezes também eu faço desenho, eu não fico esperando que se for fazer uma exposição, eu já coloco esse desenho na internet que você dane, né? É, deixa lá, alguma coisa dá, sempre dá uma... sempre dá uma... Alguém vê, alguém dá um retorno, sempre alguém... Alguém presta atenção naquilo que você está fazendo. É por aí. Caio, muito obrigado. Obrigado, né? Sim. Caio, muito obrigado pela tua dedicação aí para a minha pessoa. Valeu, cara. Valeu pela entrevista. Ah, beleza, cara. Valeu muito. Obrigado pela atenção e pelo papo aí. Tá bom. Mais tarde eu te chamo outra hora, eu te chamo para a gente conversar mais outros assuntos. Um abraço aí, Caio. Vamos sim, vamos sim. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Valeu, até.